Em abril de 1990, ousamos propor novas oportunidades. Nosso pioneirismo, aliado ao sonho de transformar vidas, nos possibilitou conquistar espaços e desenvolver educação de altíssima qualidade. De faculdade, conquistamos o patamar de centro universitário. E em 2012, fomos além. Nos tornamos a primeira universidade particular do Maranhão. Há 32 anos, investimos no crescimento e na expansão, ultrapassando fronteiras. Com a renomada equipe de professores, disponibilizamos mais de 30 cursos de graduação, além de incentivar a pesquisa e a produção científica, ofertando cursos de especialização, programas de mestrado e doutorado. Ao longo dessa trajetória, valorizamos a nossa tradição, mantendo uma perspectiva inovadora. Nossa moderna infraestrutura é composta por laboratórios, salas de metodologias ativas e bibliotecas com vasto acervo físico e virtual. As empresas, juniores e clínicas de escola proporcionam aos nossos alunos a vivência prática necessária. Nos tornamos um dos pilares da educação maranhense, recebendo o reconhecimento de personalidades do cenário nacional. São 32 anos de trabalho e dedicação constante para proporcionarmos ao maior número de pessoas uma formação de qualidade e excelência, pautada no desenvolvimento profissional. Essa é e sempre será a nossa grande missão. Universidade Selma. Há 32 anos construindo futuros e valorizando conquistas.